Sou camisa doce, vim aqui pra lhe dizer que eu acredito na força do professor, eu quero ter dignidade outra vez, quero respeito e muito mais amor. Sou camisa doce, vim aqui pra lhe dizer que eu acredito na força do professor, eu quero ter dignidade da força do professor! Uma sensação maravilhosa, única, nunca tinha passado por isso, a gente sente um peso, um pouco por cima, uma carga excessiva, de poder representar, levantar essa bandeira, ser o porta-voz, não somente essa nação corintiana, mas um assunto tão importante como o dos professores que está vivendo hoje no Brasil. Quem acredita na força do professor, foi minha mãe, o primeiro acorde do meu pensamento... Vou ser sincera, cadê o respeito do nosso professor? Está demais, gente! Você vê cada coisa aí que você fica... Olha, eu fico indignada! Os professores que vêm aqui na quadra, eles estão empolgados, e nós mais ainda! Vem cá! Porque se Deus quiser, esse ano é nosso! Com esse tema, esse ano é nosso! Vamos! 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 E aí? E o salário... Tá doido! A crueldade é feroz! Vamos! Sente o clima! A gente fica muito feliz, é uma coisa muito gratificante, primeiro porque esse enredo foi construído com esse pensamento da importância que o professor tem na sociedade, pelo menos acho que todo mundo que se envolveu e aceitou esse modelo de construção do enredo compartilhou a vida desse pensamento, da importância do professor. É na sala de aula que se muda uma nação, liberdade por favor, salvem o nosso professor, o nosso arquiteto do futuro. Eu acionava que nós nunca tínhamos parado nos professores, que seria um tema bastante oportuno pelo momento que eles estavam vivendo, resgatando as tradições que a gente sempre teve de parar do lado político, de fazer crítica aos governos, aos prefeitos e acabou que encaixou e aconteceu isso aqui. A gente não tinha nem noção que ia se transformar em tudo isso daqui, a gente queria fazer uma homenagem, tudo é uma homenagem resgatar o nosso lado político e acabou que encaixou o samba, pegou o momento dos professores e hoje nós estamos com esse espetáculo aqui. A grande a rir e a chorar hoje, um batuquei em defesa da nossa cultura pela nossa cidade. O camisador tem uma escola de samba de verdade, o camisador é formado por pessoas que são autênticas, legítimas, verdadeiras e originárias. Aqui não tem distinção. Essa homenagem começou numa tarde aqui, quando a gente estava começando de corrida, falando de futebol, fazendo verdadeiro e transparente e reconhecendo que a classe merece um reconhecimento. Independente do resultado, evidentemente que a gente está trabalhando para fazer um grande carnaval e conseguir, a gente tem um propósito de conseguir o título, mas independente desse resultado oficial, já é uma vitória conseguir desenvolver, é uma vitória para a escola conseguir construir um desfile que promova esse encontro que está sendo promovido nesse carnaval. Acho que pessoas tão importantes para a sociedade, como são os professores. Já percebeu a esperança e o sonhador e o sonhador. Quero ter dignidade e outra vez quero respeito e muito mais amor. Só camisador...